Olá, violistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Cássio e hoje, nesse vídeo, eu vou falar o que você precisa para começar a tocar violino. Se você é novo aqui no canal, é a primeira vez que você está assistindo, então se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, compartilhe, comente e assim a gente vai fazer mais vídeos pra você, tá bom? Muitas pessoas têm dúvidas de como começar e de onde começar. Eu realmente entendo essa dúvida para as pessoas que nunca tiveram contato com o violino ou com a música em si, com qualquer instrumento. O que eu vou falar aqui pode servir para qualquer instrumento. Para você ter um bom aprendizado no violino, é importante você ter algumas bases. Imagine que o aprendizado é uma casa. Se você tem uma boa base, um bom alicerce, você vai conseguir construir uma casa cada vez maior e mais forte. Então é importante você ter uma boa base. O que é isso? É ter o mínimo do conhecimento da teoria musical. O que são as notas? O que é clave, por exemplo? Quanto tempo duram as notas das figuras? Então é extremamente importante para você ir bem no aprendizado, ter esse primeiro contato com a teoria musical. É muito difícil você começar no instrumento sem ter nenhuma ideia de música, nenhum parâmetro. Então é importante você ter uma base musical. O segundo ponto e muito importante é você começar com um bom instrumento. Isso pode ser para qualquer um. Claro que o melhor instrumento é aquele que vai caber no seu bolso, o quanto você tem condições de pagar por esse instrumento. Mas assim, é importante você começar com um instrumento legal, um instrumento bom, onde vai ajudar você. Eu falo muito nesse canal sobre isso. Tem até um vídeo aqui, que eu vou deixar aqui na descrição, para você não ter problemas na hora do aprendizado. Então assista esse vídeo. Então peça para um professor seu, para ajudar você na hora da compra. Ou até um luthier que você conhece, ou que você possa ligar para ele, para conversar. Então é muito importante você ter aí um conselho, um bom conselho, para você comprar o seu instrumento. O terceiro ponto importante é você escolher bem os seus acessórios, como espalheira, como cordas, breus. Isso então vai facilitar o seu aprendizado, com certeza. Imagine você tocar, aprender com uma espalheira que não é para você, que não encaixa em você. Ou com um breu ruim, por exemplo, uma corda muito ruim, vai prejudicar. Então encontre bons acessórios para você ter um bom aprendizado. E mesma coisa, pergunte aí para o seu professor, pergunte para alguém que já toca para te ajudar nessa parte. Aqui no canal a gente fala também. Então pesquise antes de você comprar os seus acessórios. O quarto ponto é você mergulhar nesse mundo da música. Tanto faz o instrumento. É você entrar em contato, ouvir músicas, ouvir o instrumento que você quer. Se inspirar em grandes músicos, em grandes violinistas, onde você possa acordar de manhã. Hoje eu vou estudar porque eu quero tocar igual certa pessoa, por exemplo. Isso vai ajudar você a entender esse mundo, a entender também a linguagem do instrumento. Que cada instrumento, cada estilo musical tenha sua linguagem própria. Mergulhar realmente nisso. Entrar e conhecer, pesquisar, ler livros também sobre isso. Assistir filmes, documentários. Acompanhar também canais de YouTube, Instagram. Tem blogs excelentes que falam sobre esse assunto. Sobre música, sobre violino. Que vão ajudar você a entender mais. Ter uma linguagem específica. Onde você possa entender. E também conversar com alguém ou com o professor na mesma linguagem. O quinto ponto agora, que é extremamente importante, é ter um bom professor. Não tem como você iniciar com um professor que não sabe dar aula. Então é importante você ter um bom início de conhecimento. Como eu falei antes da casa, então é importante você ter um bom alicerce. Quem vai ajudar você nesse processo é o professor. Então ouça o seu professor. Confie, pesquise antes também sobre o seu professor. Pesquise o currículo dele, pesquise o que ele já fez, como ele toca. Os seus resultados, os seus alunos. Isso vai ajudar no seu aprendizado, no seu conhecimento. E o sexto ponto, muito importante, é o seu psicológico. Você tem que entrar preparado. Porque a gente não aprende as coisas do dia pra noite. Tudo tem seu tempo. Tem que ter paciência. Tem que praticar. Então você tem que ir preparado, de que não é simplesmente vai aprender logo, ou amanhã já estarei tocando várias músicas. Não. Tenha paciência, pratique, tenha perseverança também. E se você tem algum objetivo com o instrumento, eu quero tocar tal música, eu quero ser um grande violinista, um grande músico. Então vai até o fim. Não desista. E sem estudo a gente não chega lá. Não tem como. Uma pessoa que não pratica, não tem intimidade com aquilo. Então, prática, paciência e perseverança. Se você está gostando desse vídeo, então comente aqui embaixo, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Assim, a gente vai estar muito mais motivado pra gravar vídeos pra vocês. E também nós temos cursos online, a gente vai deixar aqui na descrição. A gente tem curso de prato, a gente tem curso de ornamentos na prática, curso de teoria musical. Então conheça os nossos cursos aqui embaixo na descrição. Espero que tenha gostado desse vídeo e que tenha ajudado você que está começando agora no instrumento. Então, até a próxima. Pra você não ter problemas. Pra você não ter pro... Problemas! 4, 2, 0... 2, 0... 2, 0... 2, 0...